Bom dia! 10 horas e 53 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da Comunidade Aumenta. Eu sou o Ricardo... Aê! Dia 14 tá chegando, tem agora é festa, mas antes de chamar agora é festa, o beijo de aniversário da Dona Floralba Castro. Dona Floralba Castro, está aí? Pergunta que não quer calar, foto da Dona Floralba. Olha esse nome, gente! Floralba! Uma flor no jardim de Maíco Castro. Uma flor nesse jardim. Cadê a Dona Floralba? Contem no grupo, nós temos um grupo, né? Nós temos um grupo da produção que serve de comunicação entre nós. Deixa pra lá, depois a gente chama. Vamos lá, tá pronto o VT do nosso Agora é Festa, que no próximo dia 14 vai animar o palco lá do estacionamento do Shopping Felipe Dau. Vamos lá, roda pra mim! Carrefour apresenta... Agora é festa na Zona Leste! Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. Com muitas atrações locais para sacudir todas as gerações. Avise a família e os amigos para ninguém ficar de fora do evento mais aguardado da Zona Leste. Agora é festa na Zona Leste! Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. É! Estacionamento do Shopping Felipe Dau vai arrebentar, vai tremer as bases. E você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade estará lá. Sexta-feira agora vai ter mais uma atração do nosso Agora é Festa, aqui no palco do nosso Agora. Então fica ligado você que está aí do outro lado. Chegou, enfim, a foto de Dona Floralba Castro. Cadê Dona Floralba? Enche a tela com a foto de Dona Floralba. Olha aí quem é, gente! Dona Floralba, mãe do nosso querido Maí com Castro. Está fazendo aniversário hoje. A flor do jardim de Maí com Castro. Dona Floralba, um grande beijo. Feliz aniversário para a senhora. Espero que caia um pedaço de bolo na minha horta, né? Porque aqui só tem pedido na hora que é para dar um bolinho, um pedacinho, uma fatia pequena mesmo. Porque a pessoa vive de dieta, nunca chega, né, Dona Floralba? Mas o que importa é que a senhora querida, amada, não foi esquecida por Maí com Castro. 10 horas e 56 minutos. Sabe o que tem ainda hoje no nosso programa da comunidade? Hoje, Jeane está nas lojas. Jeane está nas três lojas da Três Elefantes. A filha dela veio trazer o nosso kit da Importadora Três Elefantes. E você que está aí do outro lado não pode deixar de participar. Nosso agora premiado de hoje traz maquiagem. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem em três endereços. Vieira Alves Mall, lá no centro da cidade e agora no Manoa. Então fica ligado porque 3307-3950 é o telefone para contato. Liga, participa. Hoje tem agora premiado. Vamos lá trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Você que está ligado com a gente não se esqueça de participar pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, viu? 994-217147. É por esse telefone que você manda seu vídeo, manda sua foto, manda a denúncia da comunidade. Está com a rua quebrada, está com buraco, está com o bueiro entupido, esgoto, está céu aberto. Problema de segurança, problema de saúde pública. Vamos trazer hoje aqui uma denúncia de problema de saúde pública. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A gente já começa com a ronda policial. Homem morre depois de ser atingido por tiros nesta segunda-feira. O crime foi na Compensa, zona oeste de Manaus. Ele estava indo para a igreja com a esposa quando foi abordado e foi alvejado com vários tiros. A esposa não se feriu, mas ele infelizmente foi executado na hora. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. E vamos trazer também Rondinelli Pinheiro, de 37 anos, é preso acusado de ter confeccionado um artefato explosivo. E detalhe, ele colocou na residência da ex-namorada no bairro Praça 14. Ela foi ouvida também pela polícia e a polícia disse que ele estava insatisfeito com o fim da relação, estava chateado com o fim do relacionamento e por isso queria mandar tudo para os ares. Queria explodir a casa dela, explodir a ex-namorada, queria explodir todo mundo. Como você está comprando as imagens aí, o artefato foi encontrado no forro da casa dela. E olha só o que é, né, menino? Que citou, olha aí, acabou com aí, chateado porque terminou o namoro, né? Não sabe que o mundo é uma infinidade de coisas, de pessoas. E aí ele chateado. E queria porque queria ficar com alguém que não quer mais ele. O que é isso? Onde é que está a cabeça da pessoa de ficar com alguém que não te quer, minha gente? É destaque que a gente vai trazer hoje no programa. Olha essa notícia, volta pra mim. Idoso de 87 anos teve um derrame e ao chegar ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, um aparelho de tomografia não estava funcionando segundo informações de familiares. É destaque da saúde pública que a gente vai trazer pra você, que está aí do outro lado. Ele chegou até o... foi levado pelos vizinhos até o hospital. Quando chegou lá, estava com problema no equipamento. Tomografia, ressonância magnética, são os equipamentos mais caros e que mais precisam de funcionamento. Eles dão logo o diagnóstico imediatamente, ajuda muito o diagnóstico de médicos em hospitais públicos. Principalmente em pronto-socorro. É destaque que a gente vai trazer pra você. Mas não é só de tristeza que vive o programa da comunidade. A gente não é mensageiro da agonia, não. A gente é mensageiro da boa notícia também. Hoje tem Manaus Selvagem. Rodrigo Hidalgo foi fazer um passeio pelas áreas verdes da cidade e identificou a cobra bicuda verde. E, gente, no momento que ela estava se alimentando, olha só, Rodrigo Hidalgo. Aí ele me mandou essa foto aí pelo WhatsApp. Conhecida como cobra-papagaio, com a colaboração do nosso querido Cris Loureiro. É o Cris que está me ajudando aí, é? Cris Loureiro. Cris, senti falta do seu boa sorte hoje no início do programa. Por favor, não deixe-me dar boa sorte. Muito obrigada, está me dando agora. Cris Loureiro está dizendo que é cobra-papagaio. E eu falei, Rodrigo, você estava lá todo sorridente, vendo a cobra comendo passarinho. Ele vai explicar porque ele estava sorrindo, porque a explicação dele me convenceu. E ele vai dizer pra você que está aí do outro lado. Hoje tem Manaus Selvagem. Hoje tem agora premiado. Hoje tem programa da comunidade. Hoje tem a sua participação. Fiquem ligados. O Agora desta terça-feira, dia 10 de julho, já está no ar. E a gente começa o programa da comunidade de hoje, trazendo uma notícia bem preocupante. Na última quinta-feira, Manaus confirmou a primeira morte por sarampo no estado. O que reacende mais uma vez a preocupação com o estado de calamidade, que inclusive já foi declarado pela prefeitura de Manaus. E a gente aqui fica em alerta e principalmente discute com vocês que estão aí do outro lado sobre a necessidade de vacinação. Os postos de saúde estão aí chamando as pessoas para vacinar. O Ministério da Saúde está trabalhando intensamente e incansavelmente para poder imunizar todo mundo. As pessoas das faixas etárias que são mais preocupantes, as crianças, os idosos, as gestantes. Então é imprecedível que todos procurem um posto de vacinação. Nós não podemos crer que as pessoas têm a imunização à disposição, está lá uma vacina à disposição e ainda corre o risco de ser contaminado com o sarampo, que pode matar. E a gente vai acompanhar agora essa matéria que vai trazer justamente essa preocupação dos órgãos públicos, órgãos de saúde e o que a gente tem que fazer para se prevenir contra o sarampo. Roda para mim. Nos últimos dias, as unidades básicas de saúde do município ficaram lotadas. A epidemia de sarampo, com 2.231 notificações da doença e os 271 confirmados, chamaram a atenção das autoridades e da população. Quase 2 mil casos continuam sendo investigados e a única defesa é a vacina. Sara, de 2 anos e 10 meses, veio receber a proteção. A agulhada é dolorida, mas garante a vida. O choro vai passar, mas a proteção é para a vida inteira. Agora, a mãe está aliviada. Eu moro no Tarumã, então é importante a gente prevenir. Melhor prevenir do que depois ter que sofrer, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, informa que o maior número de notificações de casos de pessoas com sarampo está acontecendo aqui na Zona Norte de Manaus. São 837 casos notificados para 108 confirmados. E agora, chegou a vez do Yuri também se imunizar. Não só as crianças devem ser vacinadas, os adultos também. Duas doses dos 6 meses aos 29 anos de idade e uma dos 30 aos 49 anos. O agente de portaria Fernando, com 35 anos, veio por ordem da empresa. Está tendo muitos casos de sarampo, então a gente tem que se prevenir. Para quem acha que o sarampo começa apenas quando aquelas pintinhas vermelhas aparecem na pele, está enganado. Seis dias antes dessas manchinhas aparecerem, o indivíduo, se ele for portador do sarampo, ele já está transmitindo. E essa é a grande dificuldade. É a população, por entender que muitas das vezes essa manchinha é apenas o primeiro indício, ela não procura antes mesmo se prevenir. A transmissão é por contato direto. Nos ambientes fechados, pior ainda. A CENSA intensificou a vacinação em 10 UBSs da capital. O combate do sarampo necessariamente tem que passar pela vacinação. Não tem hoje como a gente combater o sarampo sem a vacinação. Aí, olha só, Cristiano Loureiro estava neste momento conversando comigo, aqui pelo ponto, aqui pelo meu ouvido, pelo meu pensamento. E ele estava dizendo assim, eu fui vacinar as minhas filhas, ele tem gêmeas, e fui vacinar minhas filhas no fim de semana. E tinha muita gente na fila reclamando da fila. Minha gente, sabe quando você tem, quando a pessoa vê uma doença muito grave, que não tem cura e que pode sair matando as pessoas? Algumas pessoas têm uma resistência melhor, uma imunidade inerente ao organismo daquela pessoa e é característica exclusiva daquele indivíduo. Tem gente que é imune a determinadas doenças e tem gente que não é. Então, se a gente tem a possibilidade de se imunizar contra uma doença que é um perigo e que pode matar tanto adultos como crianças, e é importante que a gente deixe isso aqui claro, por que reclamar? A gente tem que parar com essa mania de reclamar. Quem muito reclama gera em torno de si toda uma fumaça negra que acaba tirando todas as coisas boas que acontecem em cima, todas as coisas boas que acontecem com vocês, com a gente. Então, a gente tem que parar com essa mania de reclamar. Vai para a fila do posto, olha para cima, fala com Deus e diz, Deus, obrigada por ter dado aos homens a inteligência e ter feito com que eles descobrissem vacinas de determinadas doenças, para que eu imunize o meu filho, para que meu filho não corra o risco de morrer por causa de uma doença infectocontagiosa como o sarampo. Olha para cima e agradece, para de ficar reclamando por tudo, com todos. A gente tem que parar com essa mania de ficar o tempo todo reclamando e enxergar o copo metade cheio e não metade vazio. Para de ser amargo, porque isso faz parte da amargura, sabe? A pessoa está ali no posto de saúde imunizando o filho contra uma doença que tem cura, tem cura e tem imunização, ou seja, ele nunca vai pegar aquela doença se ele conseguir ser vacinado e está reclamando. E outra coisa, olha o tempo que o Ministério da Saúde disponibilizou essas vacinas, olha o tempo. E a pessoa deixa para a última hora e depois quer reclamar do poder público. Vamos parar com isso. Chato, é chato, é chato uma pessoa que está o tempo todo reclamando. Ah, eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas obrigações, todos têm. E as suas obrigações não são mais importantes do que as minhas, do que a do Carlinhos, do que a do rapaz que está lá vacinando você. Para para pensar. Tem gente que está no posto de saúde com uma família doente, com uma mãe que é mais idosa, com um pai que é mais idoso, deixou eles em casa para poder vacinar seu filho, para vacinar você. Então para de achar que o mundo gira ao seu redor, porque o mundo só gira ao redor de quem tem labirintite. Fica tonto e fica o mundo girando lá ao redor. Fora isso, o mundo não gira ao redor de ninguém. Então tenha paciência, vai lá, vai ser vacinado, vacina o filho, conversa com o filho, vai mentir para o filho dizer que não vai doer. Faz igual a Ivã Nascimento. Ivã Nascimento quando leva a Marina para vacinar, a neta filha dele, ela olha para ele e diz, vô, vai doer? Ele olha para ele e fala, meu amor, vai doer, mas vai passar rápido. Porque você engana a criança, a criança vai ficar lá doeu e depois fica com medo de médico. Porque vai lá achando que não vai doer, porque o pai está dizendo que não vai doer, dói um pouquinho, mas passa rápido. E ensina o filho a ter coragem, ensina o filho a enfrentar um momento de dor para ter uma vida inteira de alegria. Então vai todo mundo procurar o posto de vacinação, vai se vacinar, porque a gente não pode fazer com que o sarampo vire uma estatística aqui no nosso estado e uma estatística negativa. Infelizmente o brasileiro está recebendo aí uma série de imigrantes que não tem políticas públicas de saúde boas como as nossas e a gente está enfrentando mais essa situação. Mas a boa notícia é que tem solução e a solução está aí para todo mundo ver. 11 horas e 8 minutos, vem comigo aqui, eu quero trazer para você uma denúncia gravíssima, gravíssima. Um idoso de 87 anos começou a ter sintomas de derrame de AVC, acidente vascular cerebral. Os vizinhos se desesperaram, chamaram a ambulância do SAMU, preocupados porque a ambulância não chegou imediatamente, pegaram esse idoso de 87 anos e correram com ele para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. E quando chegaram lá, infelizmente os familiares obtiveram a informação de que o tomógrafo, a tomografia, estava com problema e que não tinha como examinar o idoso que estava lá buscando ajuda. Como é que aconteceu essa história? A gente vai saber direitinho com o Bruno Fonseca. Vamos ver. Olá, Márcio. A nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia de uma pessoa que está totalmente desacreditada com a saúde pública aqui do estado do Amazonas. O seu René Prestes trouxe até a nossa equipe uma denúncia que o pai dele, um senhor de 87 anos, teve um AVC na última sexta-feira, lá no bairro do São Jorge. Eles ligaram para a equipe do SAMU, né, para ele ser trazido aqui para o 28 de agosto. Só que a equipe do SAMU deu 8h15, segundo o René, né, contando aqui pra gente. Deu 8h15, deu 8h30, deu 9h e nada. E o senhor, de 87 anos, com toda a doença, com tudo que ele estava passando, não tinha sido atendido. Foi aí que pessoas caridosas, né, trouxeram esse senhor de 87 anos até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Esse aqui é o seu René. Seu René, por favor, vem até aqui com a gente. Seu René, então, a equipe do SAMU não chegou, né, com vocês, não chegou até o local, lá de onde ele passou mal. E foi aí que vocês viram que realmente a calamidade já começava dali. Isso, o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, deveria atender, sim, qualquer pessoa passando mal. Então, esse problema do meu pai aconteceu 8h da manhã, o meu vizinho ligou 8h, o SAMU disse que estava a caminho. Deu 8h15, o SAMU não chegou, que é bem próximo, porque o meu pai mora no São Jorge, e o posto de atendimento do SAMU fica lá na Avenida Brasil, ao lado da prefeitura, bem próximo ali onde aconteceu o incidente. E deu 8h15, ligou de novo, o SAMU está a caminho. Quando deu 8h15, ele ligou, disseram que não tinha nenhuma viatura disponível, quer dizer, meu pai passou meia hora à espera do atendimento. E tiveram que pegar um carro particular para trazer para o 28h. Aí continuou o sofrimento, porque... Continuou o sofrimento, porque chegando até aqui, não teve um outro atendimento, foi isso? É, o atendimento principal, que seria saber a causa do derrame, que seria através do exame de tomografia, né, tomografia. E, infelizmente, chegando aqui no 28, o aparelho não tem, está quebrado há não sei quantos meses. Quer dizer, infelizmente, as pessoas estão tendo derrame, estão chegando aí, e se precisar bater uma tomografia, tem que ser encaminhado ou ao Adriano Jorge ou ao João Lúcio. Então, eu acho um absurdo, porque eu estive fazendo uma pesquisa de valores de um aparelho desse. O mais barato pelo Mercado Livre está custando R$ 78 mil e o mais caro R$ 475 mil. Para a gente que precisa, é muito dinheiro, mas para o governo que está gastando milhões e milhões em propagandas e mostrando que Manaus está linda, que o Amazonas está belo, é pouco dinheiro, porque estão jogando dinheiro pelo ralo e o povo está morrendo na porta dos hospitais por causa apenas de um aparelho. Não estou falando mal dos funcionários. Os funcionários são ótimos, mas, infelizmente, sem condições para atender a população. Hoje, por exemplo, aí está muito tumultuado, né, está uma demanda grande, né. Então, tem pessoas que precisam justamente desse aparelho para sobreviver ou para diagnosticar o problema da causa, o que aconteceu no cérebro, por exemplo, né. Agora, Renê, você estava me falando que quando você chegou aqui no hospital, que o seu pai chegou aqui, ele não tinha esse aparelho que você está dizendo que se encontra quebrado, segundo você dizendo. Não teve, então, esse atendimento e ele teve que ser transferido para outro hospital para poder fazer esse exame? Isso, umas quatro, cinco horas depois que ele chegou, ele ficou lá deitado na maca sem nenhuma prescrição médica, porque o médico, ele não pode prescrever um medicamento sem saber a causa do tipo de derrame que ele teve, né, o AVC, ou isquêmico ou hemorrágico. Então, só através desse exame que durou para ele fazer mais ou menos quatro horas, foi até antes do jogo do Brasil, na sexta-feira, que ele conseguiu fazer, ser transferido. E o outro problema é que cada situação acontecia no decorrer. Às vezes, a ambulância não tinha ambulância, nós tínhamos que esperar emprestarem uma ambulância do SECOM, e quando a ambulância chegou, não tinha oxigênio na ambulância, tinha que esperar mais uma vez. Então, o tempo vai passando e as pessoas vão morrendo, né, porque a situação, um derrame é fatal. O que você espera agora? Eu espero que, inclusive, eu postei um vídeo particular, postei no Facebook, de sexta-feira de meia-noite até hoje, está chegando a 30 mil visualizações, quer dizer, as pessoas estão revoltadas realmente, porque muitas já passaram e estão passando por essa situação, mas tem medo e tem vergonha de denunciar. Eu estou denunciando, não em nome do meu pai, mas de tantos pais que estão aí, mães que estão sofrendo essa situação. Tá certo, Renê, muito obrigado. Essa foi a denúncia do Renê, entre milhares feitas aqui no Amazonas com a saúde pública. Bruno Fosseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Eu vou ler aqui a nota que a Secretaria Estadual de Saúde mandou pra gente, principalmente aqui a direção do Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, que disse que o tomógrafo da unidade está passando por manutenção para que seja instalado junto ao tomógrafo antigo um novo equipamento, mas que para isso há necessidade de fazer adequações físicas e elétricas na sala dos exames, na sala de exames onde o tomógrafo, inclusive, está lá localizado, enquanto os aparelhos ainda não estão instalados. Os pacientes do 28 de agosto que necessitam desse atendimento estão sendo removidos em ambulâncias para unidades que têm a tomografia e que possam fazer a tomografia. Como, por exemplo, foi dito na reportagem, vou ler aqui, o Hospital Adriano Jorge, que fica próximo ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Gente, olha só, vamos lá. O próprio filho do paciente disse aqui um número, quanto custa um aparelho de tomografia, uma tomografia. Ele deu um valor, o valor menor foi de 70 mil e o maior foi de quase 500 mil reais. 480, ele falou, 400 e poucos mil reais ali, ele deu o número para que a gente pudesse ter uma noção de qual é o valor de um tomógrafo. E óbvio que ele está chateado, porque o pai dele chegou ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, que é um hospital de referência, como também é o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Se bem que o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, ele é referência em neurocirurgia e neurologia. Só que, pelo interesse dele, ele acabou precisando ir lá para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. E, olhem só, ele chega lá, o médico, ele pode até fazer o que pode. Fazer o primeiro atendimento, pegar a veia, colocar o soro, tentar dar um anticoagulante, se for o caso de derrame. Só que é imprescindível que realmente o médico faça o diagnóstico adequado. Identifique se é o caso de derrame isquêmico, AVC hemorrágico ou AVC isquêmico. Porque cada AVC tem uma conduta. E como é que o médico faz isso sem o exame tomográfico? Sem a tomografia. E olhem, quanto mais rápido o médico intervém num acidente vascular cerebral, menores são as sequelas. Porque vejam só uma coisa, obviamente que ninguém quer o ente querido morto, quer que o ente fique o maior tempo possível com seus pares, com seus familiares. Mas você imagine a problemática de um ente que é ativo, faz tudo dentro de casa, e essa é a característica do idoso de hoje. O idoso de 87 anos está ativo, está indo na feira, está fazendo o almoço da família, está participando dos jogos, acompanhando com o filho, tudo o que está acontecendo na família. E se um idoso desse sai de casa com um derrame e volta sem o movimento das pernas, sem o movimento dos braços, acaba a vida dele. Então quanto mais tempo um idoso desse fica sem o diagnóstico do derrame, do AVC, para que seja intervindo, para que o médico possa dar a medicação adequada para aquele AVC e diminua no máximo possível as sequelas, é melhor, né? Mas nesse caso ele não pôde fazer isso, porque ele teve que esperar o pai ser removido de novo para fazer a tomografia em outro lugar, porque dentro do Hospital de Produção Corro 28 de agosto não tem tomógrafo. Não adianta vir dizer que está em manutenção, que está isso, que está aquilo. A partir do momento que está em manutenção e ele não está em uso, não tem. Não tem. R$ 500 mil custa um tomógrafo. R$ 1 milhão e R$ 600 mil foi o valor gasto com mimos e convidados lá de Parintins, da festa de Parintins. E me desculpem, quem estava achando chata com relação a isso, eu não posso deixar de comentar. Eu não posso dar comida e encher o bucho de um monte de gente que tem dinheiro para comprar comida enquanto o Hospital de Produção Corro 28 de agosto está sem tomógrafo. para o carente, para o necessitado que não tem dinheiro para pagar uma tomografia, um exame de tomografia. Eu não sei quanto custa o exame de tomografia no particular, mas eu tenho a impressão que é mais ou menos uns R$ 1.500, quase R$ 2.000. Porque o de ressonância é por aí o preço. Como é que paga um valor desse por um exame? Não tem condições. E fora outros tantos gastos que a gente vê por aí. Eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Eu não sei como é que o administrador público pensa. Não sei. Eu não sei o que passa na cabeça de um administrador público para não priorizar em primeira mão. E quando eu já digo priorizar, eu já estou colocando em primeira mão. Mas eu quero ser redundante mesmo. Eu quero ser redundante. Para não priorizar e colocar em primeiro lugar a saúde. Acabou. Um povo doente. Um povo doente é um povo infeliz. Um povo doente não estuda. Um povo doente não trabalha. Um povo doente não produz. Um povo que não tem condições de ter um atendimento com qualidade, com a consulta, para aquela dor no joelho que nunca se acaba, não é um povo produtivo. Uma pessoa que vive com dor de cabeça e enxaqueca, é uma ilusão. Vou fazer um tratamento de enxaqueca no serviço público. Eu preciso fazer exames. Eu preciso pegar remédio na sema o tempo todo. É ilusão. A pessoa não tem saúde, ela não tem força para trabalhar, ela não tem força para estudar, ela não tem força para ser um profissional melhor. Então eu não sei o que se passa na cabeça de um administrador público que não faz ali um relatório. Passa o pente fino em todas as unidades, todos os hospitais, pronto-socorros, passa o pente fino nos SPAs, vê o que é que está acontecendo, o que é que está faltando. Atende, atende todo mundo. E aí pensa nas outras secretarias. Olha, você que está do outro lado, liga para a gente que eu quero saber exatamente o que você está pensando sobre a situação da saúde. O melhor termômetro para a gente saber se a saúde está atendendo as pessoas ou não, é ouvindo a pessoa que está em casa e que está do outro lado, que está aqui vendo o programa da comunidade. Então liga para a gente, a gente tem uma ligação no telefone. De onde é que vem a ligação, Vanessa? A Divina do Viver Melhor está na linha e quer reclamar também de algum problema de saúde. Divina, está me ouvindo? Estou ouvindo. O que é que está acontecendo, Divina, com você e com a família? Olha, o meu sogro, ele teve um derrame. A gente levou ele, socorro, 28 de agosto. E chegando lá, eu não tenho o nome da doutora, mas ela simplesmente só disse que era uma paralisia parcial e não passou remédio. O tomógrafo estava já com problemas, ela não solicitou. E mandou ele para casa. Não fez nenhum exame no seu pai, no seu sogro? Não, não fez nenhum exame. Quando foi isso? Ela mandou o SUS. Foi nessa quinta-feira agora. E como é que está o seu sogro? Ele está com a boca torta, não está se alimentando direito pelo fato da boca torta, né? E só disse para procurar o SUS, que era para fazer a fisioterapia. Uhum. E falou para ele procurar uma... fazer o exame de encefalograma. Ah, um encefalograma. Isso. Não falou de tomografia, não falou de ressonância, não falou de nada disso? Nada, nada, nada. Que era inclusive a hipertensa e tem diabetes. Então vamos lá. Nós temos o CISREG. Ela encaminhou, com certeza ela deve também ter encaminhado ele para um neurologista, um clínico, um geriatra. Ela não encaminhou para nenhum médico, nenhum especialista? Só para bater o exacalograma. E vocês já foram procurar fazer esse exame? Onde faz esse exame? Já, só que a gente está na fila de espera. Fila de espera. Enquanto isso, seu sogro tem quantos anos? Ele está com 78 anos. 78 anos. Está tomando medicação? Conseguiu pegar a medicação? Conseguiu comprar a medicação? Ou pegou a medicação na SEMA? A gente teve que comprar, né? Porque nem isso ela passou. Simplesmente ele passou de pirona e pronto. 78 anos. Está com uma paralisia facial. Ele está com os membros paralisados? Pernas, braços, alguma coisa assim? Ou só a paralisia dele só é facial? Só facial. Divina, obrigada pelo contato. Fala com a nossa produção. A gente vai tentar pegar seu caso e manter contato também com a Suzana para saber quando que você vai conseguir fazer esse eletroencefalograma. É eletroencefalograma, não é isso? Isso. É importante, viu, produção? Manter contato com a Divina. Muito obrigada, Divina, que está participando lá do Viver Melhor. Olha a história da Divina. A Divina vem com a gente aqui dizendo que o sogro dela, de 78 anos, na última quinta-feira, na quinta-feira passada, também teve sinais de AVC. Sinais. Se teve um derrame, ele teve uma paralisia na face, a médica viu e concluiu que ele teve uma paralisia facial e que não era caso de internação nem nada assim. E que, segundo a Divina, não havia também, ele não fez o exame de tomografia. A médica tirou, deu alta para ele e mandou que ela fizesse um eletroencefalograma. Ela está na fila de espera. E se foi um derrame? E se ele teve um derrame realmente? Não se sabe? Existem algumas paralisia faciais que acontecem que é só no músculo, é muscular e que você realmente não tem nenhuma interferência no cérebro. Não é o cérebro. Ela não está paralisando por causa de comandos do cérebro que deu problema lá dentro da cachola e aí resultou numa paralisia facial. Tem paralisia que acontecem somente no músculo e aí acaba no nervo do rosto e acaba ficando realmente paralisado. Mas se ela passou um eletroencefalograma, ela tem suspeita de que pode ser alguma paralisia proveniente de algum efeito do cérebro, de algum problema no cérebro. E cadê esse exame? Até agora. A gente não estava com a fila de espera, não estava sem fila de espera? A Secretaria Estadual de Saúde não informou para a gente que estava sem fila de espera que todos os exames estavam sendo realizados, que todas as consultas estavam sendo realizadas. Quanto tempo eles vão ter que esperar ainda? Quanto tempo? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. E não tem mais nem jogo do Brasil para dar folga para ninguém. Quanto tempo? E se ele estiver com outro problema, que não seja uma paralisia só dos nervos do rosto, facial, como é que fica a situação do senhor de 78 anos? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. A saúde precisa de uma atenção prioritária. Prioritária. A saúde precisa de uma atenção prioritária. Tem que pegar todos os diretores de SPAs e de pronto-socorro, de pronto-socorros e de hospitais, reunir todo mundo numa sala e falar o que é que está faltando para você? Para você? Para você? Para você? O que é que está faltando para cada um de vocês? O que é que está faltando? Qual é a consulta que não existe nesse estado e eu quero viabilizar essa consulta? Eu quero mais neurologistas. Eu quero mais nefrologistas. Eu quero ginecologistas. Eu quero urologistas para atender os homens, para atender os rapazes. Porque não tem. Geriatras. Geriatras. Então é preciso tratar a saúde com mais decência. Para que a gente não veja pessoas que perdem seus dias de trabalho porque não tem uma saúde de qualidade. Pessoas que não conseguem, que quando conseguem ir para o trabalho, estão lá com a cabeça pensando em casa, porque está o pai e a mãe doente em casa, porque não conseguem dar um atendimento para eles de excelência. Porque fica lá indo o tempo todo lá nas policlínicas tentando marcar consulta, faltando emprego para poder marcar consulta. Está na fila de espera, está na fila de espera, está na fila de espera. Quanto tempo vai demorar essa fila de espera? Quanto tempo vai demorar? Não dá, gente. Não dá. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se não resolver o problema da saúde, nenhum outro problema será resolvido. São 11 horas e 26 minutos. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí Obrigado.